Olá, pessoal! E hoje o vídeo eu vou ensinar pra vocês como salvar aquele vídeo que você tá assistindo, mas não dá pra continuar, pra terminar de assistir ele, e você quer salvar pra assistir depois. Então, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e vem comigo acompanhar o vídeo. Então, gente, eu vou usar esse canal aqui, ó, Femme Bela, que eu montei ele, tá? Pra servir de exemplo, porque vamos supor que esse Femme Bela é uma pessoa que não produz vídeo pro YouTube, ela só quer mesmo acompanhar, então ela não tem playlist nenhuma, olha só. O início do canal dela é assim, porque ela não tem nada. Então, vamos supor que essa pessoa vai entrar no canal da Alessandra, você pode colocar qualquer outro canal aí, tá, gente? Vou colocar o meu pra servir de exemplo, olha só. Vou entrar aqui no meu canal, olha só. Vou aqui em vídeos. Olá! E aí, vamos supor que eu vou, porque aqui tem vários vídeos do canal da Alessandra, certo? Mas aí, vamos supor que eu queira assistir um vídeo bem antigo, lá embaixo, quer ver? Aqui. Vamos supor que eu queira assistir esse vídeo aqui, tá? Aí, eu clico aqui, eu tô assistindo, tá? Tá no meu horário de almoço. E aí, vamos supor... A gente usa o mandem pra tudo. Deixa a mão, tá? Vamos supor aqui que eu tô assistindo o vídeo e tal, só que tá no meu horário de almoço e não dá mais pra eu assistir ele. O que que eu faço, gente, pra poder salvar esse vídeo e pra assistir depois, ó? Eu pauso, vou aqui, ó, nesses três pontinhos e clico em salvar, tá? O próprio YouTube, ele já dá uma pastinha pra você escrita ali, ó, assistir mais tarde. Então, essa pastinha vai tá lá no seu perfil do YouTube, se você quiser assistir ele mais tarde. E ele já tá com esse cadeadinho. O que significa esse cadeadinho? Que ninguém vai ver esse vídeo que você acabou de ver, se você salvar ele no seu perfil do YouTube. Então, vamos fazer isso, tá? A gente vai colocar pra assistir mais tarde. Então, agora, ó, depois de salvar, você não precisa fazer mais nada, tá, gente? Ó, você não criou pastas, você não fez nada. Depois eu vou ensinar como você criar pastas pra salvar esse vídeo, tá? Mas, se você não quiser criar nada porque você não quer aprender, só que é só salvar pra assistir mais tarde. Você só deixa aqui, tá? Aí você vai aqui e fecha. Aí você vai pra sua casa, depois do seu trabalho e tal, você fala, ah, eu vou abrir o YouTube que eu quero assistir aquele vídeo que eu marquei que assisti mais tarde. Você vem aqui, ó, no seu perfil, no seu canal. E muito simples, gente, olha aqui, ó. Tá vendo? Biblioteca, histórico, seus vídeos e assistir mais tarde. Tá aqui, ó. Você só clica. Assistir mais tarde foi o vídeo que você acabou, ó, de colocar na playlist pra você poder assistir. E aí você pode ordenar essa playlist, colocar nome, tá? Se você quiser. Mas se você não quiser fazer nada, quiser adicionar mais vídeos aqui, também dá. Se você quiser ordenar, ó, data da inclusão do dia, da mais recente pra mais antigas, mais acessadas, data da publicação, ó, data da publicação mais antiga ou mais recente, tá bom? Então, você pode ordenar ou não precisa fazer nada. Você pode simplesmente deixar do jeito que tá, porque você não quer se embrenhar em fazer nada disso. É só você clicar aqui e assistir e pronto. Todos os vídeos. E depois também, se você quiser tirar ele que você, ah, eu já assisti, não quero mais que ele esteja aqui. É só você, ó, remover de assistir mais tarde, tá bom? Se você quiser compartilhar com alguém, se achou interessante, salvar em outra playlist, também dá. Mas aí, se você quiser só remover, você vem aqui, ó, remover de assistir mais tarde e ele já vai ter saído daqui, ok? Agora, uma outra forma de você salvar, que é criando uma pastinha. O que você vai fazer? Na hora que você estiver aqui, ó, no canal da Alessandra, você vai entrar aí no canal que você costuma assistir. Entra aí no canal que você tem lá os vídeos que você quer assistir, olha só. A gente clica aqui, vou clicar aqui num aleatório. Vou clicar em qualquer uma que é aleatório. Vou dar pause e aí eu vou colocar aqui, ó, três pontinhos. Na hora de eu clicar aqui, ó, em salvar, eu vou criar uma playlist. E aí, gente, essa playlist, você dá um nome. Vamos supor que você quer dar o nome do canal mesmo que você está assistindo. Você coloca canal da Alessandra. Canal da Alessandra. Ou, se não, você pode colocar o nome da playlist, o nome do vídeo, olha lá. Como fazer pics na caixa pelo PC. Você pode colocar também esse título pra você não se perder, tá? Você pode colocar vídeos para indicar, ó. Você pode colocar assim, você pode colocar o nome que você quiser, tá? Porque essa pastinha que você está criando é a sua. Então, aí você vai colocar aqui, ó, vídeos para indicar e deixa ela pública, tá? Se você não quiser, pode deixar particular que é fechada. Só você pode ver. E não listada é só as pessoas que você passar o link que podem assistir essa sua playlist, tá? Então, pública, todos podem ver. Não listada, só para aquelas pessoas que você der o link que elas podem assistir. E o particular é só você. De dar o link, depois eu ensino para vocês, tá bom? Como que você vai e pega só o link para passar só para aquela pessoa. Então, aqui, ó. Vídeos para indicar. Você coloca aqui, ó. Pública. Criar. Pronto. Você já salvou esse vídeo aqui, lá naquela pastinha. E vamos supor que você clique em outro, ó. Cliquei em outro, gostei desse daqui. Vou dar pause, olha. Aí eu coloco aqui, ó. É salvar como. A pastinha já vai aparecer aqui, ó. Vídeos para indicar. Você coloca aqui, ó. Aí tá bom. Aí vamos supor que você vai... Já saiu aí do seu emprego. Você vai entrar lá no teu canal. À noite, você vai querer assistir vários vídeos. Você entra aqui, ó. Seu canal, ó. Seu canal no YouTube. E aí você vem aqui, ó. Playlist. Não é mais aqui, tá? Mais tarde. É aqui, ó. Playlist. Porque você criou uma playlist. Então, vai estar aqui. Todas as playlists que você for criando. Vamos supor que você coloque uma playlist só de culinária. Vamos supor que você pode colocar uma playlist só de pastel. Ou uma playlist só de pizza. Ou uma playlist... Entende? Uma playlist só de sobremesa, tá bom? Aí você clica aqui, ó. Playlist. Ela vai estar aqui, ó. Tá vendo? E ela tá pública. Aí você clica nela e pode começar a assistir tudo que tem nela. Olha só que vai aparecer aqui, ó. A gente salvou só dois vídeos. Tá vendo? E aqui vai ser os dois vídeos que você vai estar assistindo que está na playlist. Se quiser remover, a mesma coisa. Você vai clicar nela, ó. Nos três pontinhos. Excluir, tá bom? Agora, vamos supor que a gente vai deixar ela privada. Porque a gente só quer mandar o link. A gente não quer que todo mundo veja essa minha playlist. Porque é uma playlist particular. Faz de conta que eu salvei outros tipos de vídeo. Com umas coisas mais particulares minhas. Ou eu também tenho coisas que eu não quero que fique pública pra ninguém ver. Porque eu não sou uma pessoa pública e eu não quero que ninguém veja. Você vai vir aqui nela, ó. Playver, playlist completa, tá? E aqui, ó. Que tá marcada como pública. Você vai tirar. Você vai colocar particular. Não, eu não quero que ninguém veja. Você muda pro particular. Mas você... O que é que, vamos supor? Uma prima sua veja. Uma tia sua veja essa playlist. Um parente seu veja. Uma amiga sua. Você deixa aqui, ó. Não listada. O que acontece? No não listada, você vai aqui, ó. Compartilhar. Aí você vai pegar o link, ó. Esse link aqui. Esse link aqui, ó. Você pode copiar e mandar pra quem você quer, tá? Ou você pode, ó. Mandar pro WhatsApp. Pra um grupo de amigos. No Facebook. No Twitter. E aí, vamos supor. Porque aqui não tem o Telegram, né, ó. Então, você vem aqui, ó. Você pode selecionar e copiar. Ou só copiar aqui, tá? Porque ele já tem essa função de copiar. Então, você copia. E aí, você envia lá no seu Telegram. No grupo de amigos. Ou no e-mail, tá bom? Aí, sempre quando você deixar ela não listada. Mas vamos supor que você enviou pra esse grupo de amigos. Mas agora você não quer mais que eles vejam mais nada. Você entra aqui na sua playlist não listada. E põe aqui, ó. Particular. Pronto. Ninguém vai ver mais é nada, tá bom? É assim que faz, gente. É assim que você salva os vídeos no YouTube. Pra você poder assistir depois. Ou, da forma mais simples. Sem criar playlist nenhuma. E mais tarde, você tá lá naquela rapidez. Você tá assistindo o vídeo e não quer. Clica em assistir mais tarde. Ou começa a criar playlists. de vários tipos de vídeos. De vários segmentos aí que você gosta de acompanhar. Pra você assistir depois. Eu tenho o costume, gente. De salvar vídeos de programação. Principalmente do Windows. Porque eu tinha muito problema com o meu notebook. Hoje eu tenho computador. Então, não tenho tanto problema mais. Porque eu ocupo mais o computador. Mas antes, eu tinha muito problema de tela azul. Com o meu notebook. Às vezes, ele não ligava. O cooler parava. E aí, dava tela azul. E eu queria um vídeo específico. Que eu tinha achado. De um rapaz que explicou muito bem sobre aquilo. E foi a solução pro meu notebook. Então, eu sempre deixo esses tipos de playlists. Salva. No meu canal aí. Pra quando eu vou me suportar. A tela azul. Baniu tudo. Não sei como que faz. Eu recorro a esse vídeo. E também tem muitos vídeos aí na minha playlist de biologia. Que é o que eu estudo. Que é ciências biológicas. Então, eu também tenho muitas listas. Muitas playlists assim. Mas aí, no meu canal. Se vocês forem ver. Tem várias playlists. Então, depois, gente. Se você quiser depois. Ah, assisti tudo. Já espalhei pra todo mundo. Todo mundo já assistiu. Não quero mais nada. Exclui a playlist. Olha aqui. Exclui a playlist. Teu canal ficou sem nada. Olha aqui. Você vai aqui em assistir mais tarde. Não tem nada também. Pronto. O teu canal tá de novo. Olha lá. Limpinho. Sem nada. Pra ninguém assistir. Nem nada. Se você também já tiver playlists aí. Sem saber. Você deixou pública. É só você fazer a mesma coisa. Se elas já foram criadas. É só você clicar aqui. Pra poder privar isso. Pra ninguém ver. Porque você não quer. Você quer privacidade. Então, você pode ir na playlist aí. No assistir mais tarde. E colocar elas tudo. No particular. Tá bom? Pra ninguém ficar vendo aí. As tuas coisas. Porque você não quer. Tá? Se você quiser deixar aí público. Pode deixar também. Não tem problema nenhum. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.